Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje o programa Quintal Sertanejo está muito, muito bom, né? Né, Suzy? Temos a presença da Suzy e do violão aqui. Temos também um convidado nosso aqui, só que até agora não chegou, né? Não chegou? Isso, até agora não chegou e temos a participação também do público, né? E, ó, temos o público aí que está assistindo o programa, né? Tem uns que já está dormindo já lá, não aguentou esperar, né? Além do público nosso, a gente também tem o patrocínio do Gastroresta, né? Que é o nosso patrocinador aqui, ó. Então, na compra de um gás, vocês vão levar esse CD aqui do Isaías contando as suas histórias, né? Comprou um gás, levou o CD, né? Essa é a promoção do Gás Floresta para o nosso empresário, Júlio, né? Que está patrocinando o grupo, né? Só que hoje tinha a participação de um convidado. Ah, desculpa. Ah, ele chegou aí, ó. Chegou a cavalo, inclusive, né? Ah, desculpa, pessoal. É que, né, o meu carro que foi, eu encontrei esse cavalo aí na estrada e eu peguei ele mesmo. Ah, você pegou? Então, coitado do cavalo. Ainda bem que chegou, né? Ele já tinha participação aqui, né? Participação ao vivo. O importante é a presença de vocês, né? Então, hoje temos a presença do Chiquinho do Gordião com a Suzy do violão, né? Sim, sim. Uma dúvida. Há quanto tempo que vocês estão na... É, um ano, quase, né? Um ano. Um ano já? Um ano na próxima terça-feira, né? Na próxima terça-feira, né? O nosso músico também é... Antes você cantava sozinho ou você sempre cantava em dúvida, Suzy? Sempre cantava em dúvida. É, sempre cantava em dúvida, né? Hoje vocês estão com o repertório variado, né? Então, antes deles cantarem a primeira música, a gente vai... A gente tem que cantar a música do Gás do Oeste. Vocês acompanham aí, né? O violão, né? Que é o nosso aproximador, né? Olá! Lá vem o gás, lá vem o gás É só pedir que o gás floresta me trai Lá vem o gás, lá vem o gás É só pedir que o gás floresta me trai Muito bem! A gente agradece a presença do público, né? Assistindo a gente aqui, né? Então, vocês vão tocar qual música agora para a gente ouvir? Sapo cururu Sapo cururu Muito bem, essa música, hein? Então, lá, vai tocar, fazer uma demonstração para o público Isso! Isso, uma salva de palmas Lançador Camargo Rosa Muito bem Vocês tem algum CD gravado já? Não, a gente vai lançar Daqui um mês A gente está fazendo O CD Desta busca mesmo É em Bauru E o lançamento vai ser em Bauru mesmo? É, aqui em Bauru Ou no Rio Tietê Não, aqui em Bauru mesmo A venda vai ser perto Do lado do Rio Tietê É claro, tem um lugar melhor para vender Verdade É excelente Então é Para terminar o programa A gente vai tocar a música do Gai de novo Que é o nosso patrocinador E a gente gostaria de mandar um abraço Para o nosso empresário Júnior Manda um abraço Eu vou tirar um abraço Para o Paulo Júnior Você, abraça ele E com a Larissa A Laila Que está nos assistindo também E a Melinda também A gente tem um público Muito grande Um fã clube Esse programa Aqui em Tal Sertanejo Já tem um fã clube E temos também O nosso câmara main Que é o Micael Que não aparece na gravação Mas ele está atrás da câmara Então para terminar A música do Gai de Floresta Isso Agradecemos a presença de todos Pode mostrar ao público Esse público maravilhoso Que está nos assistindo aqui Que nunca deixou de vir Tem uns que já dormiu ali na plateia Mas faz parte Então obrigado a todos Você vai ter que voltar com o seu cabalo Então vamos ver ele voltar com o cabalo dele Obrigado a todos Obrigado Que compareceram E aos que não compareceram também A mãe, a mãe Me dá uma carona Pode vir Então a Suzy Vai pegar uma carona com o Chico Chega o da Santona Então boa tarde a todos Obrigado Obrigado